Hoje eu quero receber a minha bênção Como fez a cor no Vale de Japão Se eu ver um anjo vou lhe segurar Vou dizer pra ele não pense ir embora Porque a minha hora hoje vai chegar Eu quero lutar como fez a vir Vou partir pra cima dos filhos teus Eu vou guerrear embaixo da unção Vão ser derrotados inimigos meus Vou em nome do Senhor Baixando pela fé Em minha frente não é bom ficar Assim como o Sansão Tô dentro da batalha E o inimigo vai ter que ecoar Hoje eu quero receber a minha bênção Só vou embora quando eu alcançar Hoje eu quero receber a minha bênção Jesus te peço Vem me abençoar Hoje eu quero receber a minha bênção Só vou embora quando eu alcançar Hoje eu quero receber a minha bênção Jesus te peço Vem me abençoar Como fez a cor no Vale de Japão Se eu ver um anjo vou lhe segurar Vou dizer pra ele não pense ir embora Porque a minha hora hoje vai chegar Eu quero lutar como fez a vir Vou partir pra cima dos filhos teus Eu vou guerrear embaixo da unção Vão ser derrotados inimigos meus Vou em nome do Senhor Baixando pela fé Em minha frente não é bom ficar Assim como o Sansão Tô dentro da batalha E o inimigo vai ter que ecoar Hoje eu quero receber a minha bênção Só vou embora quando eu alcançar Hoje eu quero receber a minha bênção Jesus te peço Vem me abençoar Vem me abençoar Hoje eu quero receber a minha bênção Só vou embora quando eu alcançar Hoje eu quero receber a minha bênção Jesus te peço Vem me abençoar Hoje eu quero receber a minha bênção Hoje eu quero receber a minha bênção Quem diga jovem o que foi que aconteceu Por que sais andando tão longe de Deus Sabes que o mundo nada tem a oferecer E não tristeza, droga, prostituição Mas você sabe que no céu existe um Deus E se entristece toda vez que você vai Embriagar-se com as coisas deste mundo E o seu chamado sempre ficando pra trás Mas esse Deus que é fiel e que te ama Ele é justiça e o momento sempre vem Pra castigar quem não respeitam suas leis Até da morte alguns ele faz sovar Desperta jovem, Jesus Cristo está voltando E você acaba ficando nessa sua indecisão Jovem desperta enquanto você tem vida Se você morrer agora Perdeu sua salvação Se tu soubesse onde leva esse caminho E você segue as escuras sem saber E o abismo que te espera é tão profundo Ninguém no mundo pode lhe tirar dali Mas você pode remeter essa história E encontrar novo caminho pra seguir Deixar Jesus iluminar todos os seus passos Tirar os embaraços que lhe impedem de seguir Filho, o inferno não foi feito pra você Mas pro diabo e todos os demônios ser Pra ti eu fiz uma cidade gloriosa Mas só passa pela porta quem permanecer fiel Desperta jovem, Jesus Cristo está voltando E você acaba ficando nessa sua indecisão Jovem desperta enquanto você tem vida Se você morrer agora Perdeu sua salvação Música Senhor, muito obrigado pelo teu amor Muito obrigado por me dar valor Por ter se importado com a minha vida Oh meu Deus Eu não mereço tanto amor assim Muito obrigado por cuidar de mim Mesmo sabendo que eu era um pecador Me deu mais uma chance Pra me arrepender dos erros que eu fiz A minha culpa ele levou sobre si E disse ainda que tem um lugar no céu pra mim Quem poderia amar assim Ao ponto de entregar a vida e deixar Seu trono de glória pra viver aqui Sendo humilhado sem se importar Só mesmo Jesus foi capaz E ninguém mais E ninguém mais E ninguém mais podia fazer Seu trono de glória pra viver aqui Sendo humilhado sem se importar Só mesmo Jesus foi capaz E ninguém mais E ninguém mais E ninguém mais E ninguém mais podia fazer Tinha que ser santo O teu amor Por ti eu vivo e salto o teu nome Sei que o meu refúgio És tu meu salvador Por ti eu vivo e salto o teu nome Sei que o meu refúgio És tu meu salvador Se a tua vida se transformou no vendaval de ilusão Cada dia que passa Se torna mais difícil caminhar por esse chão Um tremendo vazio lá no fundo da alma Que te faz chorar E esse momento é um momento difícil pra se suportar E até esquecemos que Deus tá no controle Ele que decide a hora de parar Mas o valoroso Você não tá sozinho Pelo mundo jogado Deus do Cristo do céu Vai guiando você Clama a Deus Pedindo pro seu povo Que ele manda de novo E preenche o vazio Pra do fundo da alma Deus não te esquecer O caminho é estreito E há muitos espinhos Mas é preciso cruzar A cruz é pesada O Espírito Santo Ele vem te consolar Não saia do caminho Já está bem perto Jesus vem te buscar Dura é a peleja Para aqueles que escolhem Seguir a Jesus Mas tenha certeza Que o Deus soberano Ele está te ajudando A levar sua cruz Mas o valoroso Você não tá sozinho Pelo mundo jogado Jesus Cristo do céu Vai guiando você Clama a Deus Pedindo pro seu povo Que ele manda de novo E preenche o vazio Lá do fundo da alma Deus não te esquecer E preenche o vazio Lá do fundo da alma Deus não te esquecer Sim pede pro seu povo Mas o amor E preenche o vazio E preenche o vazio Andaram dizendo que você não presta Que foi pra igreja pra ganhar cartaz Não ligue meu amigo, levante a cabeça Tem mistério de Deus que não dá pra explicar Se ontem você era um alguém derrotado Vivia abandonado, não tinha valor Hoje você é joia rara, preciosa Nova criatura, diga onde eu sou Porém não diga mais nada Ore pelas madrugadas Logo a providência vem Só resista as pedradas Que depois da caminhada Sua recompensa tem Pode falar, me criticar Nada vai lhe atingir Firmado na rocha você vai Ela não vai cair Se Deus te escolheu Teu inimigo, irmão Na prisão pode te lançar Mas o Deus que você segue É poderoso e na prisão Ele vem te libertar Porém não diga mais nada Ore pelas madrugadas Ore pelas madrugadas Logo a providência vem Só resista as pedradas Que depois da caminhada Sua recompensa tem Podem falar, me criticar Podem falar, me criticar Nada vai lhe atingir Firmado na rocha Firmado na rocha Firmado na rocha você vai Ela não vai cair Se Deus te escolheu Eu inimigo, irmão Na prisão pode te lançar Mas o Deus que você segue É poderoso e na prisão Ele vem te libertar Firmado na rocha 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 Se a tribulação sobre minha vida vier Eu farei um bom combate e guardarei minha fé O inimigo invejou, tramando coisas ruins Mas eu dobro os meus joelhos, meu Deus batalha por mim Mas eu dobro os meus joelhos, meu Deus batalha por mim Vou levando a minha cruz e nunca vou desistir Pois eu sei quem me sustenta, não vai me deixar cair Não tenha medo, irmão, na caminhada cruel Pois no fim dessa jornada, a recompensa é o céu Pois no fim dessa jornada, a recompensa é o céu Pois no fim dessa jornada, a recompensa é o céu Quando eu não tinha Jesus, eu andava pelo mundo solitário a vagar Sem ter paz no coração, não achava solução Pros meus problemas Uma vida amargurada, tão confusa em uma estrada Sem saber onde chegar Era assim a minha vida, mas Jesus me deu a vida Quando eu fui procurar Ah, ainda bem que é tão grande o teu amor O teu amor Ainda bem que é tão grande o teu amor Quando eu não tinha Jesus, eu andava pelo mundo solitário a vagar Sem ter paz no coração Sem ter paz no coração, não achava solução Pros meus problemas Uma vida amargurada, tão confusa em uma estrada Sem saber onde chegar Sem saber onde chegar Era assim a minha vida, mas Jesus me deu a vida Quando eu fui procurar Quando eu fui procurar Ainda bem que é tão grande o teu amor O teu amor Ainda bem que eu te encontrei, Jesus Ainda bem que eu te encontrei, Jesus Ainda bem que é tão grande o teu amor Ainda bem que eu te encontrei, Jesus Ainda bem que é tão grande o teu amor O teu amor Tudo agora faz sentido Cada minuto que eu vivo com Jesus Vale a pena Quando o povo de Israel Frente ao mar clamou Deus mandou que Moisés Tocasse nas águas E o mar se abriu Paulo e Silas na prisão Cantando e louvando ao Senhor Deus mandou um terremoto agir E a prisão cair A muralha de Jericó Quando o povo então gritou Deus bradou do alto E o muro desabou Não há barreiras que possam impedir Não há correntes que possam parar Se o mar é grande ele vai se abrir Pra você passar Não pare e não tem mais a dor é o Senhor A sua vitória ele já decretou Você é ungido Para vencer Nada pode deter Um adorador Quando o povo de Israel Frente ao mar clamou Deus mandou que Moisés Tocasse nas águas E o mar se abriu Paulo e Silas na prisão Cantando e Silas na prisão Cantando e louvando ao Senhor Deus mandou um terremoto agir E a prisão E a prisão A muralha de Jericó A muralha de Jericó Mas adoração A obra de Jericó A obra de Jericó A obra de Jericó A comprar de Jericó Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou pra trás Olho pra você Corro pra você O seu amor me chama Sua morte ali na cruz Carregando a minha dor Você se expôs por mim Se entregou em meu lugar Se entregou em meu lugar E me deu uma nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar na cruz Tudo o que passou Tudo o que ficou pra trás Eu vou deixar na cruz Eu dependo desse amor Do seu amor Mais que tudo Eu confio que esse amor Tem poder Procurador Procurador Tudo o que passou Tudo o que passou Tudo o que ficou pra trás Olho pra você Olho pra você Olho pra você O seu amor me chama Me chama Eu vou deixar na cruz Dói Dói Te ver sofrendo Amargurado por aí Sendo humilhado pelo mundo E mesmo assim Tu não te lembras Do que eu te ensinei Dói Ver que você Não dá ouvidos A que eu digo Cada vez mais Se aprofundando em um abismo Muito distante Dos meus planos Pra você Se te perguntarem Qual foi o motivo Que você se afastou O que vai dizer Não vá me negar Pra se defender Pois quando eu sofri Tinha pregado Na cruz Não neguei a você Vendo as marcas Dos cravos Filho Eu me lembro Vendo as marcas Dos cravos Quanto sofrimento Passei por ti Notei tua ausência Em minha casa Te procurei tanto Mas não te vi Mas se quer voltar Filho Ainda temo Mas se quer voltar Filho Ainda temo Guarda em seu lugar Bem perto de mim De braços abertos Estou lhe esperando Volte a sua casa Vem cenhar comigo Vem cenhar comigo Nós ver que você Não dá ouvidos ao que eu digo Cada vez mais Se aprofundando em um abismo Muito distante Dos meus planos Pra você Se te perguntarem Qual foi o motivo Que você se afastou O que vai dizer Não vá me negar Pra se defender Pois quando eu sofri Abregado na cruz Não neguei a você Vendo as marcas Dos cravos Se eu me lembro Quanto sofrimento Passei por ti Notei tua ausência Em minha casa Te procurei tanto Mas não te vi Mas se quer voltar Finalmente Mas se quer voltar Finalmente Abregado na cruz Guardei seu lugar Bem perto de mim De braços abertos Estou lhe esperando Volte a sua casa Vem cenhar comigo Por que ele vive Posso crer no amanhã O que ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Deus enviou Seu Filho amado Para morrer Em meu lugar Na cruz Sofreu Por meus pecados Mas o sepulcro Vazio está O que ele vive O que ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Em que a morte Ele vive Posso crer no amanhã Posso crer no amanhã Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Eu sei Eu sei Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Mas meu pai me disse assim, meu filho querido, quero falar contigo. Você vai ter que descer para a terra, pra salvar o mundo. Porque eu te amei, uma cruz pesada carreguei. Porque eu te amei, a morte eu também enfrentei. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar, porque eu quero te salvar, meu filho. Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar, porque eu te amei, o meu sangue estava a joar. Porque eu te amei, mesmo sem você me amar, porque eu quero te salvar, meu filho. Eu sou o Cordeiro Santo que desceu do céu, eu sou o inocente que se fez real. Eu tiro a sua culpa e coloco em mim, carrego os seus pecados ou até o fim. Por você eu me entrego numa cruz, sou o caminho, a verdade eu sou Jesus. Por você eu me entrego numa cruz, sou o caminho, a verdade eu sou Jesus. O que eu te amei, o que eu te amei, o que eu te amei, a morte eu também enfrentei. O que eu te amei, mesmo sem você me amar, porque eu quero te salvar, meu filho. Meu filho. Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória.